Quebrou muito não, e a frente não tem, nossa, vamos lá, ó lá gente, a revolta Gente, ó a revolta do aeromodelista, é assim ó Caiu, arrebentou Isso aí galera Iãozão da revista aqui Vamos voar com ele hoje, falou que fez o teste aí, agora já pode filmar porque já fez o teste Olha que bonito Top demais É isso, a galera reunida aqui, ele tem outro pequenininho aqui Fizemos uma live aqui hoje já Mostrando pra vocês aqui, são os meus, ó CTLS Mini 3DCG, zagzona Rádio ali, minhas bagunçonas ali, ó E aqui Esse avião aqui é bem legal, galera É Soltou o plástico, mano? Soltou? Até lá Ah tá Top, ela é voando aqui na pista O aeromodelista do nosso amigo falhou, o ESC, sei lá que falhou Acabou de cair aqui, vamos lá, vamos lá resgatar eles lá, vamos correr Vamos lá Vamos lá ver o que aconteceu É um elétrico, ainda bem que era um elétrico, não era combustão, galera E Torcer pra não ter quebrado todo, porque Já acontece de quebrar inteirinho, galera Vamos lá, vamos ver o que aconteceu É, tentou funcionar o Mustang, o Mustang deu um Tem que dar uns ajustes aqui, depois vai ter que dar mais uma regulada Então Vai fazer com calma aí Então logo logo a gente vai ter o vídeo do Mustang Vamos, Marcio, vamos Filmando Filmando é difícil subir isso aí Vamos lá Lá na ponta da Lá O bicho é rápido, já pegou o avião Subiu o barranco correndo ali Um segundo Quebrou muito não Ixi, a frente não tem, nossa Vamos lá, ó lá, gente, a revolta Gente, ó, a revolta do aeromodelista É assim, ó Caiu, arrebentou muito a frente Ai, meu Deus do céu Quebra não, quebra não O aviãozinho voava tão bem, né, meu, esse aviãozinho Dá dó, não dá, mano Que o bicho voava bem, não voava Meu, igual aquele meu lá Me dá uma dó, filho Eu vou arrumar ele ainda, aquele O bicho voava tão bem Só que a última vez, meu Me desanimou um pouco, sabia Aquele acrobate que eu tenho lá, sabe Começa a dar pau Dá pau, você já fala Ih, mano Deixa isso aí de lado Vamos lá Pior que eu ia mostrar a gente aí que tá E acabou de quebrar o avião, gente Ô, meu Deus do céu Vai, agora Já era mesmo A bateria, você achou, não? Ahn Pior a bateria, né, mano? Ô, galera Ai, meu Deus do céu Agora só outro, né? Lembrando que ele acabou de quebrar, né? Tinha quebrado só a frente antes, né? Você acabou de reventar o bichão É assim, pessoal O aviãozinho é assim A gente quebrou um, a gente tira toda a eletrônica Monta outro Daqui a pouco já tem outro Voando e vai que vai Tira o motor, tudo É, esse ESC aí Acho que tá com, né? Parecia ser o ESC mesmo E aí já subiu meio, né? Como se tivesse falhando É isso aí, galera Cheguei em casa já, né? É, não consegui finalizar o vídeo lá Que eu saí na correria lá da pista Então é isso aí Dá aquela força Se inscreve no canal Dê o like Clica no sininho Compartilha esse vídeo, galera Lembrando o seguinte Se você não assistiu a live Corre lá Tem a live da pista hoje Não tinha uma galera muito grande lá Mas foi bem legal Filmamos voos Voos da Zag Vários voos lá Então, corre lá Na live Se você gostar Faz um comentário também Tem vários vídeos legais aí, galera Dá aquela força É, se você quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp Eu vou deixar o link na descrição do vídeo A gente tem um e-book também Sobre iniciar no helicóptero Se você curte helicóptero Quer iniciar no helicóptero? Corre lá Que você vai curtir bastante Então é isso Obrigado E até o próximo vídeo Tchau Tchau